VINAMÍDIA Agora vamos falar de dança. Vamos para o momento de dança. Vou o convidar a juntar-se a mim Bicas Riscas. Onde é que está o Bicas Riscas? Uma salva de palmas para ele. Tudo bem? Podes ficar aqui à minha esquerda, senhora do TikTok. Tudo bem, Bicas? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu quero saber porque te chamas Bicas Riscas. Bicas é um nome apelidado na infância pelos meus amigos, porque eu bicava a bola ao invés de chutar. Bicava com a ponta dos dedos. Antigamente estigava-se. Então estigava-me, ti Bica Bola. O tempo foi passando, tirei a bola, tirei o ti e ficou Bicas. Agora, ouvia alguns cantores nas suas músicas, diziam sempre Risca. Risca é de riscar com o passado. Eu danço, juntei o outro agradável. Bicas Riscas. E tu riscas mesmo? Riscas bem? Risco, graças a Deus. O suficiente para agradar as pessoas. Como é que a dança surge na tua vida? Prontos, surge num belo dia em que a minha prima foi pedida e os meus familiares contrataram um grupo de dança. A forma com que eles dançaram e foram pagos, então, eles dançaram ao ponto de cativar-me, tocaram o meu coração. Então eu disse, olha, ganha-se melhor com a dança, ganha-se com a dança e também consegue-se tocar corações com a dança. Por que não? Na minha rua já havia uma escola, eu disse, o pedido foi num sábado e eu disse segunda-feira, tenho que me inscrever na escola. Eu sei que os teus vídeos têm viralizado muito no TikTok. Graças a Deus. Sucesso? Não tanto. Vais mostrar um pouco daquilo que tens feito nesta plataforma ou não vai? Vou sim, em companhia com a minha equipa, meu grupo. Ok. Obrigado por teres vindo, meu amigo. Sem problema, sem problema. Deixa ficar as tuas redes sociais. Pronto. Para quem quiser... Fala, presta a câmera aqui. Para quem quiser ter aulas coletivas, no caso na escola de dança, estamos no bairro Fubu, especificamente na Casa da Juventude, segunda a sexta, das 18h45 até as 20h. Para me contactar, podem ligar 948-98-35-93. Bicas Riscas, todas as minhas redes sociais. Obrigado TV Zimbo, obrigado Igor, obrigado lá para casa. Vamos à dança? Vamos sim. Vamos à dança, seguido de intervalo, com Bicas Riscas. Retrospectiva da vida, hoje o passado no presente. Uma viagem no tempo, vou cantar a minha gente. Marejado os meus olhos, de nostálgicas lembranças. Com ferritinas e vitaminas, como era rica a nossa rotina. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Recordo a Tia Nelinha, sua extraordinária bonomia, pra ajudar a toda a gente, qualquer hora, qualquer dia. Saudades de ouvir, roncar da tua mota, Jorginho, na Sagrada Família, uma socha e nosso vizinho. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. A roda de semba, no quintal do Talaia, quer fazer um corte fino, bata a porta do Hosana. O Carlito Xiemba, hoje vai tocar o semba. Vamos cantar maculoso, a nossa travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Dindom, dindom, hoje eu canto a minha travessa. Dindom, dindom, o maculoso, meu amor. Dindom, 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 dindom,